Eu acredito que das que estão no meu nível, o problema já não é mais, como eu falei, ficar pendurado em auxílio, ou problemas assim, o problema é que existe o envenenamento da minha geração, do feminismo, então eu acho que a maioria delas não valoriza o marido, a maioria delas não gosta de abrir mão de coisas e de se sacrificar, e parece que é uma eterna adolescente, porque você vai tomar um café da tarde com uma pessoa que tem 30, 35 ou 40 anos e ela fica falando, nossa, perdi minha liberdade que eu tenho que levar as crianças para a escola, claro meu que você perdeu a sua liberdade, o dia que você cruza a porta de uma maternidade, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, e aí a pessoa tem um lugar para morar, tem uma pessoa que ajuda a limpar a casa, a pessoa tem um carro, a pessoa tem um monte de coisas e a pessoa ainda está reclamando, você pode ver que é uma pessoa sanguessuga, é um perfil de mulher parasita, entendeu? E como que isso aconteceu? Foi o feminismo que envenenou, que aí ela começa a ver de que ela só tem direito a privilégios, ela só tem direito ao lucro, e ela não tem que se sacrificar de nenhuma forma, e o básico de um relacionamento homem-mulher é os dois vão ter que fazer certos sacrifícios, os dois vão ter que apoiar mutuamente e se respeitar mutuamente, e eu não vejo esse movimento das mulheres da minha geração, Não, excelente, e só para saber, por exemplo, você vê também que elas, vai, não valoriza tanto o marido, mas e o filho pelo menos, ou elas reclamam do filho também? Eu acho que existe um pouco valorizar, mas existe também um pouco reclamar, porque elas também não foram preparadas para ser mãe, então elas reclamam de coisas básicas, como ter que levar para o médico, ou a criança faz birra, Ou ela deixou de comprar coisas para ela, para comprar para as crianças, e eu fico pensando como uma pessoa dessa idade está reclamando disso, é uma infantilidade absurda, entendeu? Então assim, parece que o mundo gira ao redor delas, é uma geração, o narcisismo da mulher atual é uma coisa doente, é uma coisa assim, é absurda, o mundo existe, E o mundo tem que fazer o que eu quero, porque eu sou a princesa Disney 24 horas, isso é ridículo, a vida não é assim. Isso mesmo, então, o que a gente fala muitas vezes no canal é que as mulheres estão mimadas, né? Porque realmente é como se o mundo girasse ao redor delas e tudo tivesse que acontecer pelo sim ou pelo não delas, tipo, se alguma coisa que elas tiverem que fazer for para abrir mão, elas preferem não fazer, ou reclamam, ou fazem de má vontade, entendeu? É bem isso mesmo que você falou. Obrigado.